E a Andréa, não esqueceu que eu vim achar agora Chegamos até que fim, né? A parte do nosso dano na aula, e aí? Valeu! Obrigada! Espero que você tenha, até o próximo! Vários sonhos! E vai com o outro! Olha aquela bebezinha! Agora olha aí na casa! Olha que foi a fonte! Olha que foi a fonte! E aí? E aí? O que é isso? 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 Ali a gente ficou No final de semana Aí volta o Zezinha A minha filha falou Uma casa lá e chamou Zezinha pra mim, eu não quero Aí sabe o que aconteceu? Eles, o papá deles Me tragam, a papá Lava com o meu pai